Boa noite, você já ouviu falar em São Tomé e Príncipe, o Globo Repórter de hoje viaja pela África que fala português. Duas ilhas, um país sem igual, as praias mais bonitas do mundo estão lá, florestas intocadas pelo homem e um povo que tem muito a nos ensinar. Comida medicinal? A vacina verde contra a malária pode estar numa folha muito consumida pela população. Remédios químicos são raros, até os hospitais tratam seus doentes com ervas e chás. O país inteiro tem apenas sete farmácias. Nesta terra surpreendente conhecemos o pequeno Tarzan, um menino que ficou perdido na selva durante oito meses e sobreviveu com a ajuda de um macaco. Duas ilhas formam um país inteiro. São Tomé e Príncipe. Para onde quer que a gente olhe, percebe-se que os deuses da criação deixaram aqui uma assinatura definitiva, a de que não há limite para o belo. Mal se vê no mapa, tão pequeno e tão fascinante, encravado na costa da África Ocidental, cercado por todos os lados, pelo Oceano Atlântico. Todo o território de São Tomé e Príncipe mede pouco mais de mil quilômetros quadrados, que hospedam este santuário no continente africano, uma floresta equatorial. Mistura perfeita de tons que contrastam com as rochas vulcânicas. As praias estão entre as mais bonitas do mundo. E as matas, intocadas, desde que os portugueses descobriram estas ilhas em 1470, guardam um tesouro. O país africano, de 160 mil habitantes que falam a nossa língua. Ei, pessoal. Beijo. É cheio de encantos e mistérios. Agora, contaremos uma história incrível. Até parece ficção. Saída dos livros de aventuras infantis. Quem nunca ouviu falar no menino Mogli? O garoto criado pelos bichos numa das florestas mais fascinantes do mundo. E o Tarzan? Lendas que encantaram gerações e mexeram com a nossa imaginação. Mas a aventura que descobrimos aqui é pura realidade. O cenário é esta floresta africana. O personagem, uma criança. Um menino que com apenas oito anos teve que enfrentar desafios quase impossíveis de serem vencidos para sobreviver. Era uma vez, mata fechada, medo, bichos que ele nem conhecia. O escuro da noite, gritos que ninguém escutava. Durante oito meses, Fernando ficou perdido na floresta. Pela primeira vez, depois de três anos, o garoto concordou em voltar ao lugar de tantos pesadelos. O acesso requer coragem. A estrada vira caminho. Vira atalho. Vira desafio. Duas horas e meia depois, chegamos ao ponto onde tudo começou. Como é que foi? Você se lembra? Como é que foi que a hora que você não viu mais seus irmãos por perto? Eu nunca tinha visto boi. Ah, é? O menino nunca tinha visto um boi. Animal raro na ilha de Príncipe. O boi começou a ir para o mato, comecei a acompanhar, acompanhar o boi. E a curiosidade dele se transformou num desespero. Então ele foi com o boi e, uma longa distância, não conseguiu regressar. Passamos dia e noite à procura dele, até outra manhã. E nada. Os moradores da cidade, a equipe de resgate, todos vieram ajudar nas buscas. Procuramos durante duas, três semanas, não encontramos. No princípio, quando você viu que você estava perdido, você gritou, chamou seus irmãos? Sim. Gritava, gritava e ninguém te escutava? Sim. Sim, foi ter vontade de viver meu pai com ele aos meus irmãos. E você chorou algumas vezes aqui? Eu chorei muito. Chorou muito? Sim. Eu pedi adeus aos anjos da guarda, eles vêm para mim para comer, né? Todo dia você fazia isso? Sim. E assim foram os 240 dias e noites que ele passou isolado. Quais foram as suas tentativas de tentar chegar em casa de novo? Eu procuro ir com o caminho bastante, mas não consegui viver. E na hora de dormir, você não ficava com medo de um bicho te pegar? Não, dormia abaixo de peso. Como eram as suas noites enquanto vocês não tinham encontrado o Fernando ainda? Não foi nada, nada fácil. Foi muito difícil. Não comia, passava a vida a chorar. Qual era a hora que a senhora mais se lembrava dele enquanto ele estava lá na floresta? No momento que eu estou indo para a cama, eu não vejo ele para a cama. No momento de refeição, que estou por a mesa do falta dele. Mas o pai nunca perdeu a esperança. A porta da minha casa, eu nunca terei chave. Principalmente à noite, estava a chave sempre na porta. Quer dizer, com essa imaginação que a qualquer momento ele pudesse aparecer e pronto. Podia, calhar, não estar ninguém em casa. Mas com chave na porta, ele conhece a casa muito bem. Ele podia chegar, abrir e entrar. Na floresta, as lembranças do menino vêm à tona. Fernando faz questão de mostrar como se acomodava quando escurecia. Veja com que facilidade ele se encaixa entre as pedras cheias de limo. Como sempre estava à procura do caminho de casa, trocava de pedras com frequência. Aí você ficava bem protegido? Sim. Nenhum bicho te pegava aí? Não. E como nas revistas em quadrinho ou nos desenhos animados, Fernando encontrou neste lugar um amigo inseparável. Um macaco. O dia inteiro, a noite inteira, o macaco ficava perto de você? Sim. Ele trazia comida para você? Não. Trepava no coqueiro, pegava o coco, quebrava o coco e te dava? Sim. É? Ele fazia isso quase todo dia? Sim. Fernando bebia água e comia a polpa do coco verde. Se alimentava também deste caramujo grande, que nasce nos troncos das árvores. Hoje, na vizinhança, ele é conhecido como o pequeno tarzã. Valentia para honrar o título, não faltou. Você nunca viu uma cobra aqui, Fernando? Eu vi. E aí, o que você fazia na hora que a cobra chegava perto de você? Eu afastava, ele passava. Quanto mais Fernando tentava achar o caminho de volta, mais ele se distanciava de casa. Num dia, chegou a uma praia selvagem, totalmente deserta. Até que avistou um pescador. E levou um susto. Quando você viu uma pessoa chegar aqui perto de você depois de tanto tempo, o que você sentiu? Eu senti medo. Você ficou com medo? Sim. Por quê? Você achou que ele ia fazer o quê com você? Fazendo qualquer coisa má. Medo e espanto. Também foram as sensações de inocência o pescador, quando viu de longe o garoto. Achou que era assombração. Eu rezei. Rezei um pai nosso. Comecei a pedir Deus. Comecei a pedir Jesus Cristo, me ajuda. Me ajuda, me dá força, me dá coragem. Pra chegar perto do menino? Pra chegar perto do menino. Ele saltou de uma ponta pra outra. Fez um pulo, igual a um macaco. Saltou de uma ponta pra outra. Ele não queria que você... Não, não queria que chegasse perto dele. De maneira que quando eu segurei ele, ele tava só limo. Quando foi encontrado, as roupas de Fernando estavam assim. A calça e o que sobrou da camisa. Só trapos. Ele estava com muito medo. Ele estava com muito medo. Eu também estive com medo. Teria virado o menino da selva? O primeiro a receber a notícia de que Fernando tinha aparecido foi o pai. Seu Gervásio. Mas como? Mas tá morto ou tá vivo? A mãe, dona Fernanda, precisou de calmante. É o nosso Nando que já apareceu. Como? Eu disse, então, é por isso que eu não queria dizer-te. Calma aí. É o nosso Nando que já apareceu. De certeza. Vamos subir no carro. Quando chegamos na praça, tava lá uma multidão. Ele olhou comigo e começou a rir. Ele começou a rir, olhou pra senhora e riu. Ele olhou e começou a rir. Foi lá que lágrimas começaram, né? Mesmo assim, né? Sim. Lembrar o reencontro com o filho naquele dia traz de volta momentos de dor e de alegria. Eu não fui sempre, mamãe. Saudar. A história de Fernando não termina aqui. A aventura revelou o que para muita gente deste lugar ainda era desconhecido. O poder da comida de cada dia desta população. Quando voltou para casa, nem desnutrido o menino estava. A mãe não tem dúvida. A razão da resistência física, ela nos mostra no terreiro de casa. Eu faço comida com folha de maquiquê, com maquiquê, olho de uma tabaleira, folha de uma tabaleira. É muito ferro. Eu dou fruta, dou banana. Seria este o segredo da força de Fernando? A aventura do menino na selva pode criar um novo capítulo na história da medicina. Cientistas não conseguem entender por que o garoto não contraiu malária. Uma hipótese. O maquiquê, que ele comia todos os dias em casa, pode ser uma espécie de vacina natural contra a doença. Será que este povo terá descoberto, sem saber, o princípio da comida medicinal? Hospitais que tratam seus doentes com ervas, plantas que curam diabetes, artrose, hipertensão, até malária. E o delicioso prato temperado com essências anti-inflamatórias. Daqui a pouco. São Tomé e Príncipe confirmam o convite irresistível. Descobrir o que estas águas e tantas matas ainda tem a revelar. Um país africano. Mas com traços muito diferentes das outras nações do mesmo continente. Ainda está na lista dos subdesenvolvidos. Mas para a Organização Mundial da Saúde, saúde é o que não falta aqui. Pobreza, a gente pode perceber. Mas miséria e fome, não. E o mais surpreendente. Em todo o território de São Tomé e Príncipe, só existem sete farmácias. E a maioria dos medicamentos é de fitoterápicos. Os remédios extraídos da terra, há séculos, são usados para tratar os males da população deste país. E o que é um hábito, não é somente aceito, mas receitado pelos médicos. Aqui, no hospital principal, as ervas medicinais são tão importantes quanto os medicamentos industrializados. Quando as crianças chegam ao hospital, elas já começaram a ser medicadas em casa. Com os chás que as mães aprenderam com as avós, com as bisavós. É o que conta o experiente diretor do hospital. E o tratamento caseiro não é interrompido, mesmo que seja necessário dar ao paciente algum remédio industrializado. A própria Comissão Mundial da Saúde apoia este evento, de modo que possa se integrar a medicina tradicional dentro do sistema nacional da saúde. Mas não é muito difícil para um médico que passou anos na universidade, como o seu caso, por exemplo, o senhor fez mestrado fora daqui do país. Não é muito difícil ter que aceitar essa sabedoria popular? Há que saber aproveitar as coisas, corrigi-las, melhorá-las, porque não podemos desligar delas. Troca de experiências. Aqui, os médicos fazem parcerias com aqueles que são chamados, neste país, de médicos tradicionais, que não têm formação científica. Aprenderam com as gerações passadas a lidar com os medicamentos naturais. Chegar à casa do seu Valentim é encontrar uma rica fonte de saúde. Só que ao redor, brotam plantas medicinais indicadas para mais de 20 doenças. Considerado um dos maiores conhecedores de plantas do país, seu Valentim ainda consulta, receita e manipula medicamentos naturais. A matéria-prima ele pode colher no quintal, mas faz questão de avisar. Sem médico eu não consigo fazer nada, porque é um médico que conhece e sabe profundamente da ciência. É um médico que sabe de facto qual a patologia exata do paciente. Saber exatamente quais são as plantas que eu posso formar uma dosagem para aplicá-la. E aqui encontramos a maioba, planta indicada para o tratamento da malária e que foi testada pelo próprio diretor do hospital, doutor José Luiz. Então o senhor estava com malária comprovada em exames de laboratório? Sim, sim. E o senhor tomou qual erva? Era raiz de maioba. E o senhor ficou bom? Evidentemente, clinicamente bem. Após uma semana do tratamento eu pude fazer a pesquisa de controle e a pesquisa estava negativa. E ele garante, o leite desta bananeira, igual a que temos no Brasil, é infalível para as mulheres que têm hemorragias durante a menstruação. Pega esta bananeira, corta, lava-se bem lavado, tenta embolhar, pisar no pilão e aproveitar este líquido e dar de beber à pessoa. É o suro, não é? É o leite. Ele passa boa parte do dia fazendo misturas de plantas. No mesmo leite que sai do caule da bananeira, ele acrescenta uma outra folha, chamada de folha ponto. A receita é para cicatrizar feridas. Esta mistura eu faço e põe no local onde tem a ferida. É um cicatrizante? Ultimáticamente, três dias por tirar, está seco. No Brasil a gente tem óleo de copaíba, que tem esse efeito. Sim, eu já ouvi. Como é variada a produção da farmácia do seu Valentim? Cascas, folhas, raízes, seivas. Para algumas doenças podem ser diversos componentes. Seu Simão vem de Angola, distante daqui duas horas e meia de avião, só para se tratar com seu Valentim. O diagnóstico era de diabetes, impotência sexual e excesso de peso. O senhor perdeu quantos quilos? Muito peso. Vai uns 10 quilos aqui. 10 quilos com os remédios do seu Valentim? Sim, sim, sim. Mas o senhor já está quase curado? Estou quase praticamente curado. Muito feliz? Muito feliz. Então os remédios do seu Valentim são bons mesmo? São bons, senhor. Não tenho palavras. Pelo jeito, São Tomé e Príncipe guardam um imenso laboratório, que ainda está para ser descoberto. Mesmo fazendo parte da lista dos países subdesenvolvidos, São Tomé e Príncipe não vêm despertando atenção pelos mesmos motivos de tantos outros países pobres, como a doença e a desnutrição. Pelo contrário, os hábitos alimentares e os efeitos dos medicamentos colhidos nos quintais da casa daquele pedaço da África se transformaram em estudos científicos aqui na Europa. Maria do Céu Madureira é doutora em ciências farmacêuticas em Lisboa. Coordenou várias expedições para São Tomé e Príncipe. Até agora já foram comprovados o poder de cura de 50 espécies de plantas. Os estudos continuam, mas os resultados são animadores, principalmente contra a malária. Há uma dúzia excelente de possibilidades de novos compostos antimaláricos que podem sair das florestas de São Tomé e Príncipe. Mas o hábito da população de São Tomé e Príncipe impressionou a farmacêutica portuguesa. As plantas medicinais estão no almoço e no jantar de cada dia. É espetacular a utilização de plantas medicinais nos alimentos que fazem toda a semana e isso protege-os. Maioba, maqueque, micocó, matabala. Verduras, raízes que misturadas com os peixes formam a base da alimentação deste lugar. João Carlos Silva não se cansa de criar novos pratos com os já conhecidos remédios da terra. Para cozinhá-los, até a panela é nutritiva. Fruta-pão é a fruta que Deus nos deu. Todo o país tem fruta-pão. Sem parte do miolo da fruta, a panela começa a receber os ingredientes. Aqui é um pouco de caldo. Caldo de galinha, cebola. Um pouco de cebola aqui dentro. Alho, pimenta. Pimenta verde produzida na roça. Amassadinha também. Amassadinha está aqui, ela aqui no cachinho dela, aqui, tão bonita, formosa. Vamos pôr um pouco de mosquito. O que é um mosquito? O mosquito é uma erva aromática, cheirosa, bonita. Flor de mosquito, também usada por eles para o tratamento de hérnias. Para aprimorar o sabor do peixe cortado em pedacinhos, óleo de palma, que é o nosso dendê. E por último... Vamos pegar nessa nossa erva milagrosa, que se chama micocó, folhinhas de micocó. Então, meus queridos, vocês sabem que, para além de ela desempenhar uma função importante na nossa cozinha, na nossa gastronomia, ela tem funções, ela desempenha funções medicinais, cura, protege. Micocó, indicada para bronquite, asma, reumatismo e inflamações. Vamos tapar com uma tampinha da fruta pão. Então vamos colocá-la aqui dentro. Está quentinho, tá? 30, 35 minutos. E chegou a hora. A polpa da fruta pão é um dos acompanhamentos. Está vendo a fruta pão que está saindo daqui? Os outros, farinha de mandioca e banana frita. Então, e o que a gente vai fazer agora? Comer. Para provar. Vamos. Assina para mim, primeiro? Sim. Está bom? Está cozido? Está ótimo? O sabor está bom? Bom, bem, né? Agora eu já ficava aqui comendo, mas temos que trabalhar, né? É verdade? Então vamos dar uma pausinha para... Outro prato. Para outro prato. Mas eu quero provar mais esse. Deixa esse comigo enquanto você pega o outro. Obrigada. Orcas, golfinhos e um paraíso de praias selvagens. E a floresta que guarda um dos maiores tesouros do planeta. Veja a seguir. Espetáculos inesquecíveis. Boa parte do mundo já incluiu São Tomé e Príncipe entre os paraísos do planeta. E pensar que esta parte da ilha africana sempre foi assim. A natureza é a mesma desde a criação. Isolada, deserta, intocada. Nunca ninguém morou aqui. A vegetação é completamente selvagem. Isto sim, pode ser chamado de paraíso. São Tomé é a ilha maior. Nós fizemos a volta completa nesta embarcação a uma velocidade o equivalente a 40 km por hora. Navegamos durante quatro horas e conhecemos 65% do país. Numa viagem em que as companhias não poderiam ser melhores. Elas chegaram sem muito alarde. Mas logo se deixaram ver de longe. Parece que estas duas hortas vieram só para nos avisar. Este mar tem dor. Será que os golfinhos morreram de inveja? De repente, eles também se exibiram na mais perfeita das coreografias. Este balé sobre as águas despertou ainda mais a nossa curiosidade. O que será que encontraremos no fundo deste mar? Os corais são multicoloridos. Predomina o negro da formação vulcânica destas rochas submarinas. E quantas espécies os corais abrigam, escondem, alimentam. Os ouriços se remexem com um pose de fiscais. Esta moreia tem cara de que aqui o reino é dela. E os cardumes fazem festa na nossa frente. Que mergulho deslumbrante. De volta à superfície e nossa aventura continua. Vamos conhecer o marco histórico. O Ilhéu das Rolas. Aqui passa a linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios. O norte e o sul. Outro lugar privilegiado, de natureza intacta. Agora chegamos ao Parque Natural, o Bobo. São Tomé e Príncipe. País que guarda nesta floresta a maior farmácia natural do continente africano. Metade de toda essa vegetação é usada pela população como remédio. Seu Francisco é técnico em agricultura. E também o guardião destas matas virgens. O que significa o Bobo? O Bobo, para nós, significa uma floresta primária. Em que o homem não tocou ainda. Você sabe que o nosso grande interesse aqui são as plantas medicinais. Exatamente. A gente quer descobrir o que essa mata tem e que nós, lá no Brasil, ainda não sabemos. Exato. Vamos fazer essa descoberta junto com o senhor agora. Exatamente. São quase 200 quilômetros quadrados de extensão. Impossível saber quantas espécies de folhas, troncos e raízes existem aqui com poder de cura. O parque é montanhoso. Nossa meta? Chegar ao topo. A 1.500 metros de altura. E o caminho até ele só pode ser a pé. Mas como compensa o esforço? A rosa porcelana é símbolo nacional e parece mesmo de louça. E aí está o papagaio cinzento, exclusivo destas terras africanas. Um pouco mais à frente, nosso guia nos mostra o figo obata. Uma árvore gigante que estrangula e se alimenta de uma outra árvore. Aos poucos, ela vai abraçando, retirando os nutrientes e matando sua vítima. O senhor tem ideia de quanto tempo essa árvore demorou para chegar a Santuí? Olha, chegar a esta altura, não é? A Santuí, quase 50 metros ou mais. Sim, sim, quase ou mais 50 metros. Posso entrar aqui? Sim, podemos, podemos entrar. Vai lá. Pode, pode entrar. Esse vazio o quê? O vazio que a árvore hospedeira deixou, porque assim que o figo estrangulou a árvore... Ela morreu. Ela morreu, secou-se e deixou esse vazio. Esse aqui, esse vazio que nós estamos aqui... Significa o tamanho, exato, o tamanho da árvore. Que morreu. Que morreu. Que o figo matou. Exatamente. Nossa, ela é linda, mas é destruidora. Mais à frente, nosso guia faz questão de apontar um dos orgulhos do lugar. A Terra da Esperança é um grande canteiro de hortaliças e legumes, cultivados sem nenhum agrotóxico. Seu Francisco é ciumento, não quer ninguém por perto. Você acha que isso tem a ver com a cara saudável, com a fisionomia bonita, saudável da população desse lugar? Sim, sim. E todas as pessoas que trabalham aqui são saudáveis. São bonitas. Tem a ver com essa alimentação? Claro, claro. Uma floresta mágica. São surpreendentes os desenhos que os raios de luz vão fazendo no nosso caminho. E que diversidade tem esta mata. Aqui está o pau de quina, usado contra a malária. Ela é muita malária. Este é o bordão de macaco, ou cana de macaco, usado pelos nativos há mais de 500 anos para as dores musculares. E mais, é digestivo e mata a sede dos aventureiros. Hum! A textura é como da cana. Exato. O gosto é quase uma limonada. Não é? Uma limonada sem açúcar. Exato. Manter toda essa riqueza resguardada é prioridade. Mas existe um grande desafio. Como mudar um hábito mais que centenário da população, condenado em todo o planeta? As sete espécies de tartarugas que existem no mundo, quatro nascem aqui, em São Tomé e Príncipe. Terra africana que mantém inabalável uma tradição. Se alimentar dos ovos e da carne da tartaruga. As palaês, como são chamadas as mulheres que vendem a carne de tartaruga, não aceitam ser filmadas. Por isso, usamos uma câmera bem discreta. O comércio é lucrativo. 30 a 50 quilos da carne de tartaruga podem render até 700 reais por dia. Felizmente, a espécie também tem seus defensores. Este grupo de ambientalistas de São Tomé cuidou dos ovos. 54 dias depois... Está na hora, nós vamos agora libertar 42 filhotes. Os filhotes ganharam o mar. Sinto muito satisfeito a ver elas assim, porque o trabalho foi perfeito. Eu vi que nós não, quer dizer, não esforçamos em vão. Estamos a ter resultado com a saída de libertação desses filhotes. Uma antiga lenda africana conta. Pelo menos uma vez na vida, estas tartarugas retornam ao lugar onde nasceram para procriar. E os biólogos confirmam. Assim, daqui a 20 ou 30 anos, esta praia de São Tomé certamente será a maternidade da geração que escapou daquelas bancas do mercado. A pesca com arpão, uma tradição que protege os cardumes e o chocolate que está entre os melhores do mundo. Daqui a pouco. É forte a marca deixada pelos portugueses, primeiros navegantes a chegarem a São Tomé e Príncipe. A herança está na arquitetura dos palacetes dos casarões da capital, São Tomé. Faz pouco tempo que este país se tornou independente de Portugal. Apenas 35 anos. Uma nação nova, mas que quer manter vivas suas tradições, suas raízes, suas canções. Como esta, uma declaração de amor à terra. Os versos são em forro, a mesma língua falada pelos ancestrais. A base da economia pode ser vista a céu aberto. Comércio nas calçadas. Pelas ruas, não existem sinais de trânsito. A energia elétrica é insuficiente. Para a maioria da população, não há rede de esgoto nem de água. Quantos transtornos? Principalmente para as mulheres, obrigadas a lavar a roupa no rio e estendê-las na beira da estrada para secar. Os movimentos são bruscos, mas o bebê parece já estar acostumado ao vai e vem da mãe para esfregar a roupa. Hábitos antigos, no tempo em que ricos fazendeiros tiravam daqui, do interior do país, verdadeiras fortunas no plantio de cacau e café. Tudo graças ao trabalho semi-escravo de várias tribos africanas. O seu Francisco é um desses descendentes. Tem origem moçambicano, tem origem caverniano, tem origem angolanos, tem origem todos. Todos de famílias de escravos? Todos de famílias de escravos. As antigas senzalas se transformaram em pequenas casas, onde 3 mil pessoas vivem sem nenhuma estrutura. A vida de pessoas que moram aqui está sendo muito difícil. Aqui, na roça, está muito complicado mesmo. Já nesta outra fazenda colonial, a casa grande está sendo restaurada, para virar um centro cultural. Mas as senzalas reformadas já abrigam famílias inteiras. A meninada passa o dia na creche. Os recursos vêm do turismo e da exploração correta do solo. Protegemos o nosso meio ambiente, comemos produtos biológicos, naturalmente. Não temos grande stress. Estamos no equilíbrio... Trata com as ervas da terra? Com as ervas da terra. Temos um equilíbrio perfeito com a natureza. Para isso, nós precisamos aprender a valorizar aquela árvore centenária que está ali, aprender com os nossos mais velhos. Os pescadores da redondeza já aprenderam. Esta é a Baía de Santa Cruz. Daqui é retirado todo o peixe consumido por uma população que mora ali perto. São duas mil pessoas. A quantidade de espécies é enorme. Mesmo assim, a pesca é muito cuidadosa. Não há redes nem umzóis. Só muito fôlego e um arpão. E assim, os peixes chegam até as vendedoras. Espécies selecionadas de acordo com a temporada, para não comprometer a reprodução. O que já é rotina no litoral é tradição aqui no alto da montanha, na ilha de Príncipe. Esta terra hospedou a primeira muda de cacau que saiu da Baía, no Brasil, ainda no tempo de Dom João VI. Desde então, neste solo, nada mais cresceu, a não ser o cacau brasileiro. E completamente orgânico, sem agrotóxicos. Por isso, o fruto mantém a mesma pureza da época imperial. Do cacau ao chocolate, quase feito em casa, na casa de Nicoló. Na mistura, nada de ingredientes artificiais. Só cacau, açúcar e frutas secas. Por um processo completamente natural. Completamente natural e artesanal. A maioria dos processos são feitos à mão. Há menos de um ano, especialistas americanos, grandes conhecedores de chocolate, selecionaram os sete melhores, os mais saborosos do mundo. E o de São Tomé está nesta lista. Resultado aprovado também por nove países, hoje importadores. Nós, aquilo que queremos é dar a conhecer o sabor original do cacau. Um sabor bem à moda antiga. Dos tempos da simplicidade, da ausência de conservantes, da busca pelo alimento sadio. Mais um contraste deste país, que traz do passado as boas lições para se transformar no país do futuro. O costume de dizer, meio a brincar, meio a sério, que está muito avançado. Está muito à frente. É um país do século XXIII, XXIV. Esse caminho para o santo meio. Poligamia. Como se vive num país onde um homem pode ter várias mulheres. E na hora da copa, uma surpresa. Por quem torcem os africanos que falam português? Veja a seguir. No país onde a energia elétrica é cara e escassa, não é fácil mostrar a vida dentro de casa. Mas tivemos o prazer de flagrar um garoto assistindo ao Globo Repórter, em São Tomé, pela Globo Internacional. Televisão ainda é um luxo para a maior parte da população. Este é um povo tímido, discreto. E a convivência familiar é tema proibido para estrangeiros. É mais fácil descobrir a vida cotidiana nas estradas, vilas e ruas. Mulheres e suas crianças. Sempre elas. Esta é a imagem mais significativa da poligamia. Uma tradição na ilha. Num país onde um homem pode ter várias esposas, são inúmeros os filhos. Quase sempre sustentados só pelas mães. Mas como elas conseguem dinheiro num país de tão poucos empregos? A mão de obra feminina, até há pouco tempo, dependia exclusivamente do comércio informal. Há um ano, elas começaram a perceber. Trabalho, arte, renda mensal e os bebês bem agarradinhos às mães, podem mudar caminhos muito antigos. Porque nós estamos aqui com o objetivo de continuar a investir mais nessa formação. Nós queremos aprender mais, de forma a um dia nós próprios conseguimos montar a nossa fábrica. E fazer render mais postos de trabalho. Ser uma pequena empresária. O sonho de Adalgisa. Dela e de outras 120 mulheres. Elas fazem parte de um projeto pioneiro que envolve África e Brasil. O objetivo? Formar profissionais que possam lucrar com o trabalho artesanal. Com um detalhe. Toda matéria-prima é extraída da terra. Aqui elas aprendem. Preservar o meio ambiente é fundamental. É uma coisa inovável. E nós podemos aproveitar com isso. Porque vai garantir o nosso futuro. Baseando na natureza. Tudo natural. Descobriram também que das cascas, flores e folhas podem retirar tintas, colorir os tecidos. E como elas gostam de se enfeitar. Outra conquista feminina deste século. As mulheres de São Tomé estão desvendando agora os segredos da linha e da agulha. Já sabem bordar com mais de 100 pontos diferentes. Tanto a produção do papel, quanto os novos tecidos são um sucesso. E agora está ficando mais fácil? Está ficando mais fácil. Porque elas já têm onde tirar e impondo cada dia. Ganhar a verdadeira independência. Deixar as marcas do tempo de colonização bem guardadas. Nos prédios históricos e nas páginas dos livros. É tudo o que este povo deseja para essa e outras gerações. Mas em tempos de Copa do Mundo, como escolher um país para torcer? Força aí, Portugal. Eu pessoalmente vou torcer para Portugal. Nessa próxima temporada da Copa do Mundo, eu vou torcer para Portugal. Portugal? Bem, é melhor não ter tanta certeza. Brasil. E o Brasil já ganhou, nós sabemos disso. Quer saber mais? Então participe do bate-papo que começa agora na internet com a repórter Beatriz Tchilman. Não é isso, Beatriz? Pois é, Sérgio. Eu estou aqui ansiosa para poder continuar a conversar sobre São Tomé e Príncipe. Esse país tão surpreendente, tão cheio de mistérios. Estou esperando você. O endereço está aqui, ó, na tela. Até já. Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passar também. Saudades, saudades, minha terra sanitaria. Saudades, saudades.